18 anos. Agora é a vez de Nils Haller, também nas argolas. Mesma escolha de aparelhos, que é a segunda dupla da Alemanha. E começa na suspensão. Flexiona um pouco o braço. Faz ali a malteza. Na malteza, o corpo tem que ficar bem paralelo ao solo. Nas posições estáticas, o ginásio deve marcar 2 segundos. Duplo mortal carpado, duplo mortal grupado. Aí ele flexiona um pouco o braço para ir para a prancha. Quando ele sobe a parada de mãos, o corpo está um pouco relaxado. E na saída, em duplo mortal esticado, com uma pirueta, ele tem um pequeno erro de execução. Filho de uma juíza.